Movimento novo, limpeza dos dois, parei do Marcos e... Shake, do que shake! Movimento novo, limpeza dos dois, parei do Marcos e... Fazendo tudo shake! Shake, do que? Vai fazer! Vai fazer shake, do que? Shake, do que? Shake, do que? Vamos, parei! League, do que? Vem, pIRVU! Eu sei que nada eu fale entre freshman De Cause shake, do que? Shake, do que? Shake, do que? Shake, do que? annuncafe dos dois, parei do que? Precisamos pro R Priest Pois emagas fruits and toy Edição Não come meio dovo, tem que tá gostoso Pareto mais pra você, é o que eu quero fazer Chegou-me, chegou-me, chegou-me Chegou-me, chegou-me, chegou-me Pra fazer, chegou-me, chegou-me Chegou-me, chegou-me, chegou-me Chegou-me, 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 chegou-me Quero ver mexer o bubu? Quero ver mexer o bubu? Com a mãozinha na cabeça Com a mãozinha na cedura Chegou-me, chegou-me, chegou-me